Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade Andarilho, e aqui no quinto episódio da série Mídia que Ensina sobre Você, da Netflix, nós vamos conversar sobre as armadilhas das conclusões. Talvez esse título tenha ficado confuso para vocês, mas o que isso significa? Quando nós tiramos nossas próprias conclusões de algum assunto, de algo que a gente presenciou, viu, observou ou analisou de longe, a gente tira a nossa própria conclusão e cria a nossa própria expectativa sobre aquilo. E essa é uma grande armadilha. Se a gente não para para conversar verdadeiramente com a pessoa, para entender melhor o que está acontecendo, para explicar, expor o que a gente está sentindo sobre aquilo, como nos estamos sentindo, tudo isso precisa ser dito, porque se não for dito, você está tirando uma conclusão sua. E essa conclusão, ela pode sim ser uma armadilha que vai gerar grandes danos emocionais, tanto para você, quanto para a pessoa que está ao seu lado. Vamos explorar melhor esse assunto. Desde a primeira cena da série, nós podemos perceber que Joe é um cara muito analítico. Ele consegue olhar para as pessoas e definir mais ou menos como elas vão agir, como elas estão pensando, o que elas fazem, o que elas podem fazer. Existem pessoas analíticas e existe sim uma análise comportamental que facilita muito a compreensão. Mas o problema é que você não pode acreditar que lê mentes. Amar não é ler mentes. Mesmo quando você tem um interesse muito grande em uma pessoa, quando você acha que conhece muito daquela pessoa, que conhece muito de pessoas como aquela pessoa. Você não pode tirar suas conclusões sem ter certeza do que está acontecendo. Tem uma cena muito bacana no primeiro episódio mesmo, em que ela entrega o cartão para fazer o pagamento para ele, e ele olha para aquilo e diz, Nada disso pode ser real. Talvez ela tenha sim essa intenção em algum dos dois momentos, mas isso não voltou a ser conversado na série e em nenhum momento ela fala abertamente sobre isso. Então, você não pode simplesmente presumir que aquilo está acontecendo, porque amar não é ler mentes. Uma grande dificuldade que a gente tem dentro dos relacionamentos, tanto de amizade, mas especialmente nos amorosos e afetivos, são os sinais que a gente encontra dentro das atitudes que a pessoa tem. Então, a gente convive com alguém por bastante tempo e a gente se acostuma a certas reações. A gente já sabe mais ou menos como aquela pessoa vai agir a alguma conversa, algum assunto. A gente já sabe como ela vai reagir a algum estímulo. Já sabe o que ela pensa sobre diversos assuntos. E isso, sim, faz parte do comum. Então, quando a pessoa muda alguma atitude, quando ela manda um sinal diferente, quando ela manda um ruído para você, uma coisa que você não consegue entender, você pode ficar preocupado e entender aquilo como uma coisa totalmente fora do comum e que pode significar algo ruim para você, algo destrutivo. Por exemplo, quando ela deixa de agir como ela sempre agiu, ela pode estar apenas cansada, mas você pode interpretar aquilo como se ela não tivesse atenção para você naquele momento. Então, você já começa a analisar aquilo de uma outra forma e pode interpretar incorretamente. Então, ela não está apresentando devido interesse em mim como antes, e isso pode significar que ela está me traindo. Isso pode significar que ela está interessada em outra pessoa ou cansada do nosso relacionamento. Os sinais e ruídos, eles podem, sim, contribuir para que a gente aprenda mais sobre a pessoa e entenda como agir, como não agir, mas eles não podem ser parâmetros para conclusões precipitadas. Então, falando um pouco mais sobre análise e interpretação, a gente tem que tomar cuidado realmente com essa observação distante. O Joe está sempre observando a Beck, então ele olha ela de longe e ele vai tirando as suas próprias conclusões. Em alguns casos, ele está correto no pensamento dele, mas não na atitude. Observar, seguir alguém daquela forma, perseguir, não é legal. Mas a forma como ele olha para ela e observa, faz com que ele perceba diversas atitudes dela, a forma como ela pensa em algumas situações, a forma como ela age, os erros que ela comete, tudo isso ele consegue perceber, sim. O problema não é a análise daquilo, é a percepção. O problema é a interpretação daqueles sinais. Quando ele recebe aquelas informações, o Joe, que já é um cara perturbado, que já tem uma experiência de vida ruim, já tem um trauma passado, um fantasma, ele vai recebendo aquele estímulo de maneira negativa. Todas as pessoas que se aproximam da Beck, para ele, deixam algum estímulo negativo. E por pior que aquelas pessoas sejam, verdadeiramente ele encontra mesmo pessoas muito ruins no caminho, as ações que ele toma são muito drásticas, porque ele não tem ideia daquilo que ele está fazendo. Ele não está sabendo interpretar corretamente a análise que foi feita. Então talvez se ele tivesse uma conversa com ela, seria diferente aquele fator. Se ele tentasse expor aquele pensamento de uma outra forma, mostrar aquilo, mas não de uma maneira extrema, mas sincera, sabe? Eu vou abrir o jogo para ela, vou tentar conversar sobre isso, vou tentar apresentar aquilo de uma outra forma. Mas como a interpretação é muito brusca, ele fica desesperado para conseguir uma solução. E aí que ele age de maneira borderline, que ele age daquela maneira absurda, e faz as atitudes, comete ações drásticas, comete coisas horríveis, faz coisas horríveis, até como um stalker, mas especialmente coisas muito piores, que você pode ver na série, justamente por um erro de interpretação. Eu preciso corrigir essa situação urgentemente, mas na verdade não era algo urgente, era algo que ele poderia simplesmente trabalhar gradativamente com ela, mas a análise precipitada tira conclusões precipitadas e errôneas, e a interpretação faz com que ele se sinta desesperado na busca pela solução. Eu achei importante de trazer esse tema das armadilhas e das conclusões para dentro dessa série sobre você, da Netflix, porque quando a gente acha que sabe alguma coisa, nós não sabemos aquela coisa. Aquilo que você escutou de outra pessoa pode não ser verdade. Aquilo que você viu pode estar sendo interpretado de uma outra maneira. Muitas vezes a gente está com algum filtro, a gente teve algum problema com aquela pessoa, recentemente, e a gente está com aquele filtro que dificulta a absorção da realidade. A gente olha para uma situação que era para ser bem simples, e a gente encara aquilo de uma maneira muito mais drástica, muito mais bombástica, muito mais absurda, porque nós estamos um filtro que transforma aquela cena, transforma aquela hipótese em uma realidade muito absurda, quando na verdade não é. Aquilo que a gente acha que sabe, a gente não sabe. E mesmo quando aquela pessoa traz aquilo para você e expõe o que ela está pensando, nem sempre a gente sabe. Mas esse é o cenário mais próximo da realidade. Uma pessoa pode sim decidir mentir para você, mas aquele é um erro dela. Quando você opta por tomar, tirar suas próprias conclusões, olhar de longe, perceber, tentar definir as coisas com análise, interpretar da sua maneira, esse é um erro seu. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque um dos grandes pilares do relacionamento é a confiança, e você precisa acreditar que aquela pessoa está sempre falando a verdade para você. Da mesma forma que você precisa falar a verdade sempre. Sempre falar a verdade para aquela pessoa. E nunca achar que sabe algo. Senta com ela. Conversa com essa pessoa. Traz os assuntos para a mesa. Senta durante um almoço, durante um jantar. Coloca aquilo em pauta. Conversa numa boa. Tenta não se alterar. Tenta não permitir que a pessoa se altere. Mostre o quanto é importante para você, o quanto tem significado aquele assunto, aquele tópico. E assim, você pode resolver alguma coisa. Nunca acredite que você sabe de tudo. porque esse é o primeiro passo para que a gente não saiba nada e ainda tire conclusões precipitadas que levam a erros absurdos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que continue a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Até a próxima! E até a próxima!